Oi gente, vai escurecer e eu vou brincar com essas tintas em cima do azulejo mesmo. Estou colocando o smartphone preso na minha cabeça e eu vou bagunçar aqui, esse quadrinho para por hoje, azulejo, vamos bagunçar aqui, bagunçar usando essas cores e deixar uns fundos brancos do próprio azulejo, como o céu, vamos ver o que acontece, bagunçar. Vamos para a árvore, olha, já pincelando de forma arredondada, reto que é o galho, um pouquinho de óleo, sim, um pouquinho de óleo, depois se eu azulejo, na verdade, vou limpar. Vou segurar aqui, olha, na mão, esse verde, folhagem. Há muita coisa, eu vou deixar o branco da tela, conforme a batidinha de pincel é a forma da folha. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amanhã, eu limpo a paleta. Vai entrar verde? Vai. Não é esse, é verde. 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 Eu e a mania de casa, então vai ter uma casa, só telhado da casa. Vamos lá. Obrigado. Vale tudo. A mania da água, olha, olha na paleta, olha, a mania da água lá longe. Vamos lá. Agora os amarelos para limitar, fazer de conta que são flores, amarelo, amarelo. Eu tenho muita tinta nesse mundo, velho. Amarelo. 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 Bateu numa outra cor pesada lá. Vamos ver, amarelo ainda, vamos. Tá ficando sujo quando mistura com outras cores. Amarelo, amarelo, avermelhado. Tá ficando sujo. Escuro aqui também. Isso aqui é o que? Outra arvorezinha? Tá escurecendo. Por isso eu estou correndo contra o tempo. Esse aqui parece o número 22. Mato na frente da casa. pra mim não tem que pintar muito a casa. Mato na frente da casa. Ele é lá, como sempre. já deve estar escuro. Mato na frente da casa. Azul. Escuro. Você vai inventando. Vai inventando o que dá certo. E por que não enquadrar um azulejo, hein? Esse é o Flicote. Pinta. Pinta. Tá ficando sujo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vale tudo. Vale tudo. Cancho de sapi. Chega. Vamos ver como é que ficou, hein? Chega. Dá pra assinar, já que é azulejo? Não dá. Não deu. Vamos ver esse vídeo. Nossa, que coisa bonita. Encerrando. Primeiro pausa. Diz... Boa noite, pessoal. Tchau. 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 Tchau.